Uma parada, Tsutsugomomô, Tsugomomô, que é a segunda temporada do anime Tsugomomô, que conta a história do Kazuya, entendeu? Esse garoto e tal, tem a mãe dele, e toda uma história de espíritos, meio que em coisas, e ele usa uma garota e tal, que também lutou com a mãe dele, enfim, é a segunda temporada dessa história, você só vai assistir a segunda temporada se você tenha assistido a primeira, então eu não acho que eu não tenho que resumir nada aqui. Pra quem assistiu a primeira temporada e foi direto pro mangá depois, teve uma grande surpresa, porque chega uma parte que depois o mangá ele vai full, full mesmo, entendeu? Quase bem explícito, muito explícito, tipo, chega uma parte em que o Kazuya basicamente tem que fazer sexo com as meninas pra poder recarregar o poder espiritual delas, entendeu? O negócio fica meio hardcore. Eu não sei como isso vai transferir muito bem pro anime não, porque pelo... pelo que a arte também, lógico, a animação me traz aqui pelo anime, ele não vai ser tão gore, porque os últimos capítulos agora de Tsugomomô, nossa, mano, é super gore, entendeu? O nego partido no meio, negócio meio assim, cruel, porque tá tendo um arco dentro da mente da menina e todo o negócio, negócio de história e tal, bem interessante. Depois do arco do torneio, que lógico, tem que ter, né? Torneio lá dos caras e tal e tudo mais. Tomara que, pelo menos pela abertura, eu acho que vai chegar mais ou menos a esse ponto, o anime na segunda temporada, chegar mais ou menos a esse ponto do torneio e tal. Espere que tenha uma morte, tenha uma morte mesmo, entendeu? Porque eu não gostei muito como as coisas evoluíram depois dessa morte. Tô dizendo depois, entendeu? Bem depois mesmo. Porque eu pensava que, pô, morreu, nossa, e agora vamos seguir em frente, entendeu? Mas não, aquele velho morreu, depois volta, então, sei lá. Algumas pessoas podem dizer que isso é spoiler, não sei o quê, mas, assim, se não tivesse voltado, eu diria, se eu tivesse feito esse vídeo aqui antes de eu ter relido e visto os capítulos mais recentes, eu tinha dito, pô, não vou falar sobre isso. Mas como morre e volta, eu fico, pô, Marvel, né? Sai daqui. Então, né, entendeu? O personagem morre, acontece outras coisas, tem um substituto por certo momento, e depois o personagem volta e, enfim, né? Mas, mesmo assim, é formado, tipo, uma desculpa pra honrarem ao redor do personagem principal, do Kazuya, porque ele tem tanto poder espiritual que ele pode dar pra várias, vários objetos, várias mulheres e tudo mais. E, lógico, né, elas têm que ficar nuas e, basicamente, ficar se esfregando nele e fazer sexo e tudo mais, ele ficar beijando elas e todas essas coisas. Então, é um... é um mangá bastante interessante pra quem gosta bastante de Ichi. Mas, a ação também, pelo menos do jeito que a primeira temporada trouxe e a segunda temporada, no primeiro episódio que trouxe, quando tem a parte da ação, a animação parece que é bastante interessante. Agora, nada é perfeito. Eu... ainda tá no começo, assim, porque ainda tá naqueles negócios de, ah, não, os espíritos possuindo objetos e tudo mais, negócio de desejo, e é tipo umas coisas bestas, tipo, por exemplo, a calcinha da menina e tal, ainda tá nesse negócio. E eu acho que nos últimos capítulos, agora, voltou essa parte um pouco mais mundana, mas, mesmo assim, foi pra um nível um pouco maior, sabe? É um negócio um pouco mais sério, tem um pouco mais de consequência. Tiramos um pouco dessa parte, assim, de, ah, é só coisas mundanas do dia a dia e tudo mais, temos que proteger a nossa cidade e esse tipo de coisa. Eu achei que teve uma evolução bem interessante aí. E também, lógico, por causa que teve uma evolução muito grande na questão dos poderes do personagem principal, na questão do mangá. No anime, você só vê isso na abertura, entendeu? A última transformação dele e tal, que ele, tipo, fica meio super saiyan branco, um negócio mais ou menos assim. Ok, sei lá, né, mais ou menos pra mim. Eu gostei bem mais quando teve a parte onde ele teve que, tipo, se virar e usar outras habilidades e ter que aprender outras coisas novas. Eu achei bem mais interessante do que quando ele tá com a menina, porque ele conhece tão bem os poderes dela e tudo mais, que chegou uma parte no mangá que eles ficaram super overpower, sei lá. Certo que, de novo, o autor, ele tenta trazer várias outras companheiras pra ele, pra ele usar os poderes dela, assim, dando uma mistura e tudo mais. Agora, como isso vai transferir pra o... a animação, é aí que tá. Porque eu acho que, basicamente, vai ficar... vai acabar o... Talvez nem chegue aí o arco do torneio e tal. Talvez chegue no arco do torneio e só, entendeu? Depois do arco do torneio e acabou. Só acho que talvez vá até o arco do torneio. Mas uma dica, se você for ler, ler, né? Não assistir. Ler Tsugomomo, espere bastante it, tipo, seios e... Mulheres completamente nuas e tentáculos e... Sabe, é um negócio meio softcore mesmo, sabe? O cara foi full softcore. Porque começou de um modo, tinha um weight ok, mas foi crescendo e crescendo e crescendo. E hoje em dia, basicamente, devia ser quase um softcore mesmo. Quase hentai, quase, um negócio. O que separa ele de hentai é que ele não faz sexo explícito com as... Com os espíritos lá das coisas. Então... O negócio tá... Subiu, entendeu? Se você achava que High School DXD era um negócio... Ai, meu Deus! Não, velho. Tsugomomo, o mangá é um negocinho inacreditável, entendeu? É um negócio meio coisado. Então eu fico bastante interessado em como isso vai... É... Transferir pro... Pro mangá. Pro mangá não, pro anime, a segunda temporada aqui. E, assim... Tem outro que eu queria falar, porque é só a segunda temporada e tal. Queria falar também de Glips. Que é um anime, lançou aí. Que é um cara, basicamente, que ele... Ele tem o poder de se transformar em uma... Uma roupa de urso de pelúcia. E a menina tem o poder de ela controlar ele. E tudo mais. Que ela entra dentro do coisa e tem... Sabe? É... É bem interessante o conceito. Eu tinha visto esse mangá há muito tempo e tal. Li muitos capítulos. Até chegar uma parte lá que aparece tipo um Battle Royale. Um negócio mais ou menos assim. E eu acho que a primeira temporada do anime vai... Chegar basicamente até o Battle Royale. E cumprir aquilo ali e tudo mais. E pronto. Porque... É... Tem um certo ponto que as coisas... Você dá pra ver que... Ok. Dá pra resumir. Dependendo do tanto de episódios. Que eu não pesquisei o tanto que vai ser. Talvez se for... Três episódios dá pra chegar no Battle Royale. Eu acho. E pronto. Expandir mais que isso. Eu não sei. Porque eu não li... Fora o negócio do Battle Royale e tal. Ele tem tipo umas equipes. Tem todo um negócio assim. Que vai... Se desenvolvendo e tal. Porque eles tem que ganhar tipo umas coisas e tal. É interessante. A questão da animação do primeiro episódio. Eu achei muito legal. A questão... Da história. Como ela desenvolve questão de tipo... Diferença. Mangá e anime. Bem parecido. Muito... Sabe? Não tem muita diferença. Não inventaram nem nada. E a atmosfera da animação. E o jeito que eles fizeram tudo. Pronto. Tá bom. É só seguir do jeito que tá. Eu não acho que seja um material assim pra melhor... Melhores animes de 2020. Sério. Não tem... Não é. Entendeu? Apesar de ser bem novo. O conceito ser bem interessante. Eu acho que se saísse tipo... Uma adaptação de mangá de um mangá que já acabou. Que é Dolly Dolly Kill. Nossa mano. Ia ser muito massa. Mas como já acabou o mangá. Então eu duvido muito que tenha aí... Um anime. Mas... Assim. Caso você tenha interesse. Leia. Dolly Dolly Kill. Muito foda. Lutas inacreditáveis. Entendeu? Deu porrada rolando pra todo canto. Muito massa. E gore. Pessoas morrendo e tudo mais. É... É bem interessante. Pelo menos eu achei. Não teve nenhum anime. E duvido muito que vá ter. Porque já acabou. Então pelo menos que eu saiba já acabou. Então... Yeah. Voltando ao Glyphs. O personagem principal. Ele é meio que... Eu não vou dizer clichê. Mas... Ele fica entre aquele clichê e mais ou menos não. Lógico que a personagem que você tem um foco um pouco maior. É na garota que... Meio que controla ele. Entre aspas, né? É... Você pega bem mais o anime e o mangá pela personalidade dela. Ela que vai controlando as coisas. E as coisas que vão tendo mais consequências em cima dela. O personagem principal. Ele tá somente ali pra ficar tipo... Consolando. E agindo como... É... Se fosse... Um protetor e tal. Aí... As coisas vão se desenvolvendo. Também não vou falar muito de spoiler. Porque... É... É um daqueles... É uma daquelas histórias que... Elas desenvolvem pouco. E quando desenvolvem... Mostra coisas muito... Muito reveladoras. Entendeu? Sobre as coisas e tudo. Então... Não é um daquele... Ou não é uma daquelas histórias que você pode simplesmente sair conversando e dissecando tudo. Até porque... De novo... É muito simples. E quando acontece algo... É bem revelador. E você fica... Uou... Então... Yeah. Minha dica... Assista... Tanto... Tsugu Momomo... Ah... Sei lá... Se você assiste a primeira temporada. Se você não... Assiste a primeira temporada. Ou na minha opinião... Leia o mangá mesmo. Só leia o mangá. Nem assiste o anime não. Só leia o mangá de Tsugu Momomo. E... Porque é muito melhor. Muito melhor. Tanto de luta... E tal... Leia o mangá de Tsugu Momomo. Esse... O... Glypse... Deu... É... Assista o anime. Porque o mangá... Eu não vi muita diferença em questão assim, tá? Eu acho que vai seguir o... O mangá do jeito que ele é. Então... Eu acho que assistir o anime... Eu acho que bem melhor. Até porque... A animação... E tudo... Achei bastante interessante. E... Lógico... A... Menção honrosa é... Dolly Dolly Kill. Assiste... Leia... Porque é muito massa, cara. É muito legal. Dolly Dolly Kill é um daqui... Daqueles mangá que você vai ler e tipo... Pô... Meu irmão... Como é que isso não tem um anime, cara? Yeah. Então... Tem isso, né? E... Falou. Tchau.